Diário da Região, um jornal dinâmico, moderno, completo. Economia e negócios, política, cidades, esportes, entretenimento, classificados, reconhecido como o maior e melhor canal de negócios e oportunidades da região. Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região deste sábado, dia 16 de outubro, no caderno Cidades. Motorista bate em poste e deixa oito bairros de Rio Preto sem luz. Duas pessoas são multadas em 220 mil reais por tráfico de animais. E fique atento, o horário de verão tem início a zero hora de domingo. Em economia, Prefeitura define regras para as vendas de finados. Na editoria de política, com a proibição do paracetamol pela Câmara, de pirona será receitada para amenizar sintomas da dengue. E não perca no diarinho a trajetória de dois adolescentes pianistas de Rio Preto premiados em concurso nacional. Diário da Região, leitura imprescindível. Região do 75 mil reais porque no feedrão cai só um times 20 mil reais por tráfico ritual. Região do 75 mil reais por tráfico de descer select